Ser mãe é um momento muito especial. E durante os próximos mil dias, da gestação até os dois anos de idade, tudo o que você fizer pode afetar a saúde e o desenvolvimento do seu filho pelo resto da vida. Por isso, cigarro, drogas e álcool, na gravidez, tem pensar. Além de nascer prematuro e com baixo peso, o bebê pode nascer com problemas físicos e mentais. Os bebês expostos à fumaça do cigarro têm mais chance de ter pneumonia, asma e bronquite. E as toxinas também passam pelo leite materno. Se você é fumante, essa é a hora de parar. Confira essas e outras dicas em pastoraldacriança.org.br Porque a gestação não dura nove meses. Toda gestação dura mil dias.